Olá! Vamos para a nossa aula de ética. Primeiro, bota as mãozinhas assim e vamos agradecer a Papai do Céu, tá certo? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém! Muito bem! Hoje que dia é? Sexta-feira e é dia de alegria! Muito bem! Cantamos felizes a canção do dia! Hoje é sexta-feira, dia de muita alegria! Muito bem! Que Papai do Céu abençoe você, a família de vocês, a nossa escola, a minha família, tá certo? Vamos começar a nossa aula? Hoje a gente vai ver em ética quem sou eu. Tia já falou em sociedade. Eu posso ser menina, eu posso ser menino, eu posso ser uma criança alegre, eu posso ser uma criança esperta. E Tia trouxe muitas figuras aqui que eu posso ser. Criança é de alegria! Criança chora, criança grita, uá! E a Tia gosta assim, né? Nossa sala bem animada. Criança feliz, criança pulando, criança correndo. Olha aqui, as crianças correndo. Isso mesmo, vocês correm? Corre sim. Criança sobe, criança desce. E também as crianças subindo e descendo. Isso é ética, isso é ser criança, isso é ser quem eu sou. Criança brinca com os amigos na escola, em casa, em todos os lugares, nos parques, na cidade, na praia. Agora a gente não pode ir pra praia, mas ó, criança pode brincar e tem o direito. Criança tem o direito. Criança tem o direito a ser feliz. Então, vamos lá, vamos aproveitar o nosso tempo de criança, o tempo de vocês. E ser cidadãos alegres e felizes. Gostou da nossa aula? Vamos lá fazer a nossa atividade de hoje e até a próxima aula. Bom final de semana a todos. Tia tá aqui, ó, com o coração cheio, cheio de felicidade por estar falando com vocês. Beijo e até segunda, na próxima aula.